E para dar conta da demanda de roupas, alimentos e energia, a exploração do planeta vai ser de forma insustentável. No início da semana, o relatório divulgado pela ONG fez um alerta assustador. Em um dos estados de 50 países concluíram que 1 milhão de espécies de animais e plantas estão sob ameaça de extinção e fagidação do óleo. Além disso, as geleiras estão derretendo em uma velocidade acima do normal. Incêndios mais frequentes têm arrasado vegetações em todo o mundo. Alguns governos já entenderam a necessidade de repensar as relações com o meio ambiente. Todas essas questões serão discutidas na conferência de civil que acontece na União na Romênia, com a presença de líderes de 28 países da União Europeia. São Paulo é a cidade brasileira que mais recebe turistas. A maioria a trabalha. São viagens de negócios que movimentam cerca de 16 bilhões de reais por ano. Na primeira reportagem da série de malagãos sobre turismo, você vai ver como feiras e congressos impulsionam esse mercado. É só passear com essas gêmeas. Ó, a notícia do ano. Já faz tempo que essa é a cidade mais populosa do Brasil. Uma das maiores da América Latina. A gente tem que ir embora com isso. A gente tem que ir embora com isso.